Um carro abarrotado, parece aquele joguinho de montar bloquinho, só que escondendo, malocando, muita droga dentro desse carro. Primeiro olha essa abordagem tensa, vocês estão vendo, gente? A galera da polícia já chegou assim, para, 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 encosta, dá uma olhada, com o fuzil na mão, sentiu o áudio, né? Por que só assim mesmo? Porque foram quatro dias de trabalho para poder interceptar esse veículo com 70 tabletes de maconha e droga malocada em tudo quanto é canto. No forro, olha, na porta, estava também no piso, no porta-malas. Eles fizeram um verdadeiro brinquedinho de montar, só que com peças de maconha, brincadeira do tráfico, que não tem nada de brincadeira, lógico. Mas antes de eu começar a falar aqui com o Major Fábio Pratos, a galera da 48ª Companhia Independente, que estava nessa diligência, eu vou pedir para o cinegrafista Marco Antônio fechar no olho, na bola de gude, hein, Silvier, do Major Fábio. São os olhinhos verdes também, mas só que está vermelho, gente, porque essa equipe está há três noites sem dormir por conta desse trabalho da droga que vinha do Paraguai. A equipe é de Goianira, mas passou lá mais de quase 400 quilômetros para Serranópolis para fazer essa apreensão. Uma ótima noite, tentar revigorar essa noite para vocês que ainda não dormiram, mas foi denúncia anônima importante para esse trabalho de inteligência, até vocês conseguirem pegar muita droga, né, Major? Exato, foi uma denúncia anônima, né, uma denúncia muito importante, que demonstra o quanto a sociedade tem se engajado com as forças de segurança pública denunciando o crime. Isso é muito importante, né, o sucesso das forças de segurança, em especial a polícia militar, depende desse engajamento, depende dessa participação da sociedade. E essa denúncia, ela nos propiciou essa apreensão e muita gente me perguntando, né, por que que saiu de Goianira para fazer essa apreensão a 350 quilômetros daqui, lá em Serranópolis? Então a gente tem uma explicação que é justamente para não perder o time da ocorrência, não dar um delay na transmissão da informação. Então a gente resolveu sair daqui com a equipe tática e ficar na rodovia esperando o momento certo para dar o bote e pegar esse traficante. Foram quatro dias, três noites sem dormir, por que realmente, assim, vocês estão cansados, mas até agradeço vocês terem vindo para cá falar com a gente. Exatamente, é porque o denunciante falou que toda hora ele se preparava para pegar a rodovia, só que aí ele não pegava, né, sentia alguma coisa, ou tinha alguma denúncia, ou tinha um batedor, falava que a rodovia não estava boa, então ele não pegava. Então a gente teve que ficar na pista esperando o momento certo para não perder o time da ocorrência. Ficar ali de tocaia mesmo aguardando a situação acontecer. E a gente vê a quantidade, 70 tabletes de maconha, droga do Paraguai, para onde que seria levada essa droga? São 70 tabletes, né, foi a droga adquirida no Paraguai, passou por Ponta Porã e veio sentido Serra Nopes para vir diretamente para Goiânia. Rota do tráfico, né, Major? É rota conhecida. Vocês estão ligados nessa... Exatamente, rota conhecida do tráfico, né, é a rota conhecida da polícia militar, então possibilitou também a excelência desse trabalho. Agora eu percebi ali pelas imagens a forma como eles encaixaram essa droga ali, inclusive eles utilizam lubrificante para disfarçar o cheiro, né? Isso, a gente teve uma breve conversa aí com o suspeito e ele me falou que esse carro ficou em poder dos traficantes no Paraguai por volta de uma semana. Foi todo desmontado e essa droga foi encaixada aí de forma a dissimular o volume e passar o lubrificante para dissimular o cheiro caso esse veículo fosse parado em alguma barreira.